O presidente Getúlio Vargas chega a estação Barão de Mauá, a fim de embarcar no trem especial que o conduzirá ao subúrbio de Santíssimo, onde está localizado o conjunto de fábricas da IRFA, destinadas a produzir locomotivas brasileiras. Acompanhe o chefe do governo, o senhor ministro da aviação, o chefe da casa militar da presidência da república, os diretores das estradas de ferro central do Brasil e Leopoldina e outras autoridades. Em Caxias, tão voltosa foi a fluência do povo para ovacionar o presidente Vargas, que a composição teve que parar por alguns momentos. Agradecendo as manifestações de simpatia da multidão Caxiasse, o chefe do governo pronuncia breve improviso. O trem segue viagem a caminho de Atura. Ali as autoridades, após assistirem à primeira demonstração oficial da eficiência das locomotivas nacionais, fazem o restante da viagem por automóvel. Em Atura, o chefe do executivo observa as possantes locomotivas construídas por engenheiros e operários brasileiros, com aço de volta redonda e funcionando com óleo proveniente de Macaripe. Chegamos à grande fábrica da IRFA, onde o presidente da república, acompanhado de sua comitiva e do senhor Galvão Antunes, diretor da empresa, percorre demoradamente as diversas oficinas surgidas graças à vitória da produção do aço do Brasil. Abertura da IRFA, onde o presidente da república, acompanhado de sua comitiva e do senhor Galvão Antunes, A ilustre visitante, é a verdade perfeita miliatura das gigantescas máquinas. Usa a palavra, falando em nome dos operários da IRFA, o trabalhador Haroldo Silva. Chegou o viagem para sempre. Chegou o viagem para sempre. Que? Que?